Diálogos de Direito Sejam bem-vindos ao primeiro Diálogos de Direito do ano 2024. O tema de hoje é um tema que impacta a vida das pessoas e das empresas. Vamos falar do Orçamento do Estado para o ano 2024, precisamente. A nossa convidada de hoje é a Dra. Paula Cunha, da CCM Advogados. O Orçamento do Estado, como todos sabemos, é um tema que é denso, mas que, na verdade, é bastante relevante, na medida em que, efetivamente, impacta quer a vida das pessoas, quer das empresas. Por isso, vamos hoje tentar aqui, de forma organizada, mas simples, falar sobre as principais alterações fiscais que o Orçamento do Estado para 2024 prevê, quer do ponto de vista do IRS, portanto, impactando a vida das pessoas, do IRC, para as empresas e outros impostos que acabam por, também, tocar quer as empresas, quer as pessoas. Começando pelas alterações em série IRS, e este foi, provavelmente, o imposto que foi sujeito a mais alterações, um dos temas que foi colocado na agenda da discussão era, de facto, a necessidade de aumentar os rendimentos dos portugueses. O ano de 2023 foi um ano difícil, com inflação elevada, com aumento das taxas de juros, e havia este desígnio de aumentar os rendimentos portugueses, e este desígnio pode acontecer pela atualização salarial, mas também pelo alívio da carga fiscal. Portanto, a primeira questão que lhe coloco é se, desse ponto de vista, o Orçamento do Estado para 2024 traz boas notícias para os portugueses, do ponto de vista das taxas e dos escalões em série IRS. Começo por agradecer, uma vez mais, a presença aqui na EBE, e a importância que é dada aqui a este assunto, e a oportunidade que me é dada de falar sobre ele. Ora bem, efetivamente, o IRS é o imposto que, neste Orçamento do Estado, em termos fiscais, mais impacto tem, no sentido que foi aquele que é mais alterado, exatamente no propósito daquilo que foi dito, que é o de aumentar o rendimento mensal que as famílias dispõem para fazer face, exatamente, a esses custos com o aumento das taxas de juros, custos de habitação e com o aumento da inflação dos produtos na sua gênese, mas sobretudo com os produtos alimentares, não é? E então aquilo que o Governo previu foi exatamente essa situação. Ora bem, ao nível dos escalões, há um aumento generalizado na ordem dos 3% dos escalões, e quando falamos em escalões, falamos naquelas parcelas de rendimento que são tidas em conta depois no final para o engolamento dos rendimentos que dão o reembolso ou não a pagar no final. Portanto, isto são os escalões de IRS. Depois, todos nós, mensalmente, estamos sujeitos às chamadas taxas de retenção na fonte. E é aqui que até o quinto escalão, somente até o quinto escalão, rendimentos até 27.146 mil euros anuais, houve efetivamente aqui uma diminuição das taxas de IRS. O que é que isto significa? Significa que então até este quinto escalão, efetivamente aquilo que as pessoas vão sentir nos seus vencimentos mensais, é um maior alívio, portanto, pela diminuição da tributação a que estão sujeitos. Mas isto tem o revés da medalha, que é, apesar das pessoas mensalmente sentirem isto, isto não é uma verdadeira diminuição da taxa de IRS, porque depois, no final, quando há o englobamento em que nós vamos apurar exatamente qual é a verdadeira taxa de IRS a que está sujeito o nosso rendimento anual, isto vai traduzir-se necessariamente numa diminuição dos reembolsos, ou até em certas pessoas em pagamento, faça aquilo que estavam habituadas até aqui. Portanto, é por isso que as pessoas tenham esta consciência. Mensalmente vão se sentir, se calhar, mais desafogadas, mas também aqueles reembolsos chorudos, que às vezes estavam habituadas as pessoas, principalmente até estes escalões mais baixos, não é? Se calhar este ano vão ter que ter um bocadinho mais de paciência, um bocadinho mais de calma, porque eles não vão ser assim tão chorudos, portanto... Ou seja, a carga fiscal acaba por não diminuir... Exatamente, aquilo que se sente é imensalmente mais aliviado, e então, aquele período em que às vezes as pessoas recebiam quase um subsídio, algumas ou até mais, este ano vão receber bem menos, portanto, acaba por a situação manter-se, em termos de carga fiscal e em termos de IRS. Outra novidade que nos traz o orçamento de Estado é a atualização do valor de referência do mínimo de existência, que no fundo também está associado à atualização do salário mínimo nacional. Portanto, qual é, na verdade, o valor a partir do qual, ou até ao qual, os portugueses não pagam impostos? É disso que estamos a falar. Exatamente, daquele valor que é considerado o limiar da pobreza, ou seja, quem ganha até aqui, considera-se que tem um rendimento que está acima do limiar da pobreza, quem ganha abaixo do valor do mínimo de existência, está na situação de um limiar de pobreza. E, obviamente, que os primeiros que ganham este rendimento e os primeiros dois escalões estão isentos da tributação de IRS. Este montante foi alterado exatamente em função da alteração do salário mínimo, da retribuição mínima garantida, que passou, como todos sabemos, para os 820 euros mensais, e então este mínimo de existência foi atualizado para os 11.480 euros anuais. Portanto, considera-se, em Portugal, que o limiar da pobreza está ultrapassado a partir do momento que uma pessoa ou um agregado familiar tenham de rendimentos 11.480 euros anuais. O valor que é apurado multiplicando os tais 820 por 14 meses. Sim, exatamente. Portanto, quem receber o salário mínimo nacional está isento de IRS. Exatamente, está isento e cumpre o mínimo de existência. Portanto... Muito bem. Outro tema que trouxe também algumas novidades e que responde também a um dos grandes problemas que o país vive neste momento, tem a ver com a retenção dos jovens qualificados, foi aqui um reforço, no fundo, do regime fiscal que é aplicável aos jovens. Isto depois, na prática, traduz-se em quê? Ora bem, aqui nos jovens, já na sequência daquilo que tinha sido feito no ano passado, houve aqui um reforço da medida e houve aqui um reforço deste IRS Jovem em duas vertentes. Primeiro, ao nível da taxa de isenção, ou seja, aumentou-se os anos em que a apresentagem da taxa de isenção sobre os rendimentos é maior e aumentou-se o montante sobre a aplicação desta isenção de taxa, porque nós aqui no IRS Jovem temos estes dois limites. Primeiro, se calhar, cumpre ver o que é que é isto do IRS Jovem, quem é que se aplica, quem é que pode usufruir desta medida. Pronto, são considerados jovens, todos os trabalhadores entre os 18 e os 26 anos que não sejam dependentes, portanto, que não estejam a estudar e não estejam dependentes dos pais, portanto, entre os 18 e os 26 anos. Pode ainda esta medida ser alargada aos 30 anos, no caso dos jovens que se encontrem em processo de doutoramento, portanto, também poderão beneficiar se tiverem feito doutoramento desta medida aos 30 anos. Então, passando a explicar aquilo que eu estava a dizer há pouco dos dois limites. Ora bem, nós temos primeiro a taxa que vai incidir sobre o rendimento e quer dizer que este rendimento do jovem, em princípio, por exemplo, no primeiro ano vai ficar isento de pagamento de imposto, porque é 100%, até ao limite que é fixado em função do IAS, que é o Índex dos Apoios Sociais. O Índex dos Apoios Sociais para o ano de 2024 é de 509,26 euros. Então, para que um jovem, no seu primeiro ano de carreira, tenha 100% de isenção dos seus rendimentos, tem que ter um rendimento que seja até 40 vezes o IAS. Portanto, neste caso, está isento de pagamento de imposto, só se ultrapassar os tais 40 vezes o IAS é que, dessa parte, estará sujeito a imposto. Rendimento anual, o que estamos a falar? Rendimento anual, estamos a falar de rendimento anual. Mensal seria, bom, 40 vezes 500 e tal e horas, já é o que aceitava. Depois, no segundo ano, temos 75% de isenção de tributação para salários até 30 vezes o valor do IAS. Ok. Depois, no terceiro e quarto ano, estamos a falar de 50% de isenção para salários até 20 vezes, rendimentos até 20 vezes o IAS. No último ano, estamos a falar de 25% de isenção da taxa para rendimentos até 10 vezes o IAS anuais. Portanto, tem sempre esta dupla perspetiva e há aqui, efetivamente, uma vontade de reter talento. Certo. Um sistema que não é muito simples e que vai afunilando. Afunilando, não é? Nos últimos anos em que é perspetivado que o jovem atinja maior rendimento, também já só estamos a falar numa taxa de 25% e já só estamos a falar no rendimento anual 10 vezes o IAS, que aí já só serão, portanto, 500 euros, 5 mil e tal euros, já não é assim uma coisa… Já tem pouca aplicabilidade na prática. Já tem pouca aplicabilidade na prática, exatamente. Outra mudança que consta deste Orçamento do Estado tem a ver com uma situação que tem acontecido cada vez mais no dia-a-dia das empresas, que é a necessidade de cederem habitação aos seus trabalhadores como forma também de conseguirem recrutar pessoas, porque de facto o custo com a habitação está com valores bastante elevados. Para, no fundo, mitigar estas dificuldades, as empresas têm tomado estas decisões e aqui o que se coloca é estas cedências de habitação por parte das empresas aos trabalhadores, depois é sujeito a impostos? A regra geral é que todos os rendimentos em espécie, como será a cedência de uma habitação, como é a atribuição de uma viatura para uso exclusivo daquele trabalhador, são considerados rendimentos em espécie e como tal são tributados. A questão relativamente às habitações vem exatamente nisso. a necessidade das empresas muitas vezes reterem pessoas, não é, num custo de habitação que em Portugal nos últimos anos extrapolou tudo aquilo que se estava à espera e portanto nesta lógica também de reter trabalhadores e de reter talento, aquilo que este Orçamento do Estado vem prever é que, no caso de a empregadora ceder ao seu trabalhador para a habitação permanente deste e tem que ser sempre para a habitação permanente deste, criou aqui um período temporal entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, 1 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2026 em que este rendimento em espécie, a cedência da habitação, estará isenta de tributação, portanto não é tributado este rendimento em espécie, desde que o valor da habitação que é atribuída ao trabalhador não ultrapasse o máximo do programa de apoio ao arrendamento que para este ano 2024 são 38.632 euros, portanto as rendas, se eu ceder uma habitação ao trabalhador mediante a renda que é fixada para aquele imóvel, até este montante de 38.000 euros não é considerado rendimento para o trabalhador e portanto ele fica isento de declarar este rendimento, tudo que seja acima é tributado, ou seja, tem esta isenção até os 30, imagino que são 50.000. Muito bem, até os 38 fica isento, paga sobre o remanescente. Chama a atenção para o facto de só poderem beneficiar trabalhadores que não detenham 10% ou mais, direta ou indiretamente, de qualquer empresa de entidade empregadora. Isto exatamente para prevenir que a entidade empregadora utilize esta medida para a sua própria habitação. Certo. Portanto, eles estabelecem aqui esta maneira. Para significar, esta medida aplica-se para o ano fiscal de 2024. Está prevista até 31 de dezembro de 2026. Ah, ok. A sua aplicação é de 1 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2026. Ok. Portanto, estes dois anos estão cobertos. Ok. 3. 24, 25 e 26. Perfeito. 3. Outra novidade que traz este orçamento de Estado tem a ver com uma situação crescente também, do ponto de vista das práticas das empresas, que é em função dos bons resultados, os empresários acabarem por também prevenir as suas equipas com gratificações de balanço, uma forma também de aumentar a remuneração dos seus trabalhadores, aumentar os seus níveis de motivação e de envolvimento. E aqui a questão que se coloca é se, o que é que traz novidades deste orçamento de Estado relativamente, no fundo, a esta participação dos lucros que são atribuídos aos trabalhadores? Bem, este orçamento de Estado traz um soundbite maravilhoso, que é, há aqui uma parte, que é até 5 vezes o salário mínimo, portanto, gratificações de balanço até 4.100 euros, portanto, não são tributadas. Isto é assim a forma como isto foi vendido, mas depois isto tem muitas coisas que temos que interpretar e saber ler. Primeiro, para que esta isenção possa ser aplicada ao trabalhador, ou seja, para que o trabalhador que seja agraciado, digamos, com esta gratificação de balanço, porque a sua empresa tem bons resultados, possa declarar esta isenção, a empresa no ano de 2024, este ano, tem que ter procedido a um aumento médio dos salários dos trabalhadores da empresa em pelo menos 5%. Portanto, vai ter que verificar, a empresa vai ter que dizer se procedeu a este aumento dos salários. prontos. E depois tem a outra situação. Efetivamente, este rendimento, estes 4.100 euros que eu falei, a título de gratificação de banco, são isentos de rendimento, mas na declaração de IRS, eles têm que ser colocados no englobamento para a determinação da taxa que é aplicável à totalidade dos meus rendimentos. Ou seja, apesar de haver uma isenção de tributação, ou seja, retiramos isto, isto é um bocadinho complicado, mas é assim, nós retiramos estes 4.100 euros e eles não são tributados. Mas depois, nós, no fim do ano, quando apresentamos a nossa declaração de IRS, somamos os nossos rendimentos todos para vermos qual é a taxa que efetivamente nos é aplicável. E para determinar esta taxa, este valor entre. E pode fazer subir taxa? Pode subir, efetivamente. A muitos portugueses. Exatamente. Portanto, é o que eu digo, é assim, é uma medida… De aplicação dúbia. De aplicação dúbia que, em alguns casos, pode efetivamente traduzir-se num aumento efetivo destes 4.100 euros, como eles podem perfeitamente ficar mitigados depois no englobamento. Claro. Por fim, em CDRS, falar também das ajudas de custos e compensação por deslocação em viatura própria, que, ao fim de um conjunto muito alargado de anos, há aqui uma atualização para as compensações por deslocação em viatura própria. É verdade. Estas ajudas de compensação por deslocação em viatura própria estão definidas para o setor público. Portanto, este é um valor, o valor de referência que todos nós, acho que temos de cabeça, os 0.36 são fixados para o setor público. Mas aquilo que se tem verificado na prática, e que é usual, penso, na maioria das empresas portuguesas, é usarem esta referência do setor público para, na gratificação que têm que fazer aos seus trabalhadores por se deslocarem ao serviço da empresa em viaturas próprias, aplicam este coeficiente que é fixado para o setor público. Por isso é que ele tem aqui uma grande importância. E a verdade é esta. Ele sofreu, ao fim de inúmeros anos, aqui um aumento que eu acho que é significativo. Foi de 0.36 para 0.40, estamos aqui a falar em 4 cêntimos por quilómetro e é significativo e vem exatamente procurar compensar os trabalhadores que se deslocam em viatura própria dos aumentos que temos tido, quer ao nível dos combustíveis, quer ao nível dos impostos sobre os veículos, mas sobretudo ou aumentos combustíveis, pronto, o valor começava a ficar desadequado porque ultimamente temos tido também uns aumentos fora do normal e também nesse sentido aqui aumentar também este rendimento no sentido de compensar os trabalhadores. Claro que sim. Passamos então agora para as alterações em sede IRC. Aqui os pontos em análise vão ser mais curtos porque de facto este orçamento do Estado não prevê grandes novidades do ponto de vista fiscal para as empresas. De qualquer maneira destacar aqui em primeiro lugar um regime especial para startups inovadoras e aquilo que lhe perguntava é que empresas são estas que podem beneficiar deste regime fiscal especial e que regime fiscal especial é este? Ora bem, é verdade. Em termos de IRC este é um orçamento conformista em que aquilo que se assistiu foi sobretudo um reforço de medidas existentes e portanto pouca novidade nós temos aqui para trazer as pessoas. Esta medida veio um bocadinho na cena daquilo que é o nosso PRR em que tudo que ouvimos de PRR é tecnologia, inovação, é só elegível tudo o que é tecnologia, inovação, preservação do meio ambiente, portanto estes são os pilares bases e portanto é neste sentido que também o governo neste orçamento do Estado tentou que as empresas ligadas e que sejam inovadoras ligadas a estas áreas sejam aqui de certa forma um bocadinho beneficiadas. Então, criou efetivamente este regime para estas startups em que há aqui uma diminuição da taxa de IRC nos primeiros 50 mil euros de matéria coletável para a taxa de 12,5%. A taxa normal de IRC, relembro, são os 21%. Aqui há uma diminuição dessa taxa para os 12,5% somente para os primeiros 50 mil euros de matéria coletável exatamente para estas startups que sejam qualificadas como startups e que sejam das áreas da inovação e tecnologia. Para beneficiarem deste regime, estas startups têm efetivamente que está qualificadas como nesta área, serem startups ligadas a áreas de inovação e tecnologia ou então a entidades certificadoras destas startups de inovação e tecnologia. Têm pelo menos que ter cumprido uma ronda já de capital de risco, portanto, têm que já ter recorrido a capital de risco, a Business Angels, outras do género e já tenham cumprido o primeiro período deste capital de risco e têm que ser startups que tenham beneficiado de fundos ou de apoio direto do banco de fomento. Portanto, são aqui situações um bocadinho, como vimos, aportadas para beneficiarem desta diminuição, que até nem é assim uma diminuição tão grande, somos a ver, são 12, pronto, aplica-se metade a taxa, digamos, aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, não é assim também? Vamos falar agora de um tema que preocupa bastante as empresas, porque tem a ver com uma taxação que lhes é aplicada, que é na maior parte das vezes injusta e até incompreensível, mas que infelizmente consta do nosso sistema fiscal, que são as taxas de tributação autónoma que tanto preocupam as empresas e aquilo que lhe perguntava é se nesta matéria existe alguma novidade no orçamento estável? Existe, existe. Eu penso que a principal novidade, e antes de irmos à medida em concreto, foi manter-se a isenção de tributação dos veículos elétricos até o valor dos 62 mil e 500 euros, que tinha sido a medida que tinha sido tomada no orçamento de Estado 2023, que se supunha que em 2024 este valor fosse muito reduzido ou até eliminado, aplicando-se uma taxa de tributação autónoma mais baixa, porque efetivamente aquilo que se dizia era que este orçamento de Estado ia procurar, agora que já tínhamos um parque automóvel de veículos elétricos já considerava, com algum significado, agora já importa ir lá buscar imposto e portanto estarmos aqui sem imposto não tinha muito sentido, estamos a falar de carros, alguns deles de luxo, não é? Pronto. E dizia-se que o enfoque agora seria na criação dos postos de abastecimento, porque ainda temos uma rede manifestamente deficitária para o número de carros que começam a existir e a necessitar. Portanto eu penso que a grande medida e aquilo que pelo menos a experiência me trazia assim, que as pessoas queriam saber mesmo, é mas mantém-se a isenção de tributação para os veículos adquiridos até 62.500 euros sim, mantém-se e portanto esta era a primeira situação que as pessoas queriam saber. Depois há efetivamente aqui um alívio destas taxas de tributação autónoma, ainda que de forma muito leve, para veículos ligeiros de passageiros, motociclos e motas, elas passam elas passam por 8.500, 25.500, 32.500, eram de 10, 27.500 e 35%. Portanto, aqui uma... Marginais, praticamente. Marginais, pronto. A outra grande alteração que há é que para os veículos elétricos que sejam adquiridos para o transporte de passageiros, independentemente do valor de aquisição, estão sempre isentos de tributação autónoma. Portanto, deixamos aqueles limites dos 62.500 e meio e então, neste caso, se forem, se o objeto for a deslocação de passageiros, não existe limite. Portanto, pode ser um veículo de 70, 80, 100 mil euros, desde que seja elétrico e tenha esse objeto, está isento de tributação autónoma, sim. Muito bem. Não há, assim, muito mais a acrescentar do ponto de vista das alterações em sede de IRC. Passamos por isto depois, agora, para um conjunto mais generalizado de outros impostos e que também, julgo, que falaremos de forma bastante sumária. Eu começaria pelo IVA. No IVA, o que é que destaca de novidade neste orçamento de Estado? Pronto, Zirando, depois há alterações muito pontuais e que interessam a pessoas determinadas, mas a grande medida é aquela que abriu telejurnais. Foi o fim do cabaz alimentar, o fim do IVA zero. É sim, a grande medida é esta. O resto são medidas muito pontuais, setores de atividade que continuam fertilizantes, com a olhada de animais e produtos agrícolas, continuam aqui a beneficiar aqui de um período de isenção no pagamento de IVA, mas esta é a grande medida. Não há, assim, mais nada, assim, a acrescentar. Muito bem. Imposto único de circulação, que tanto alarido causou na discussão do orçamento de Estado, depois, finalmente, na versão final do orçamento, o que é que temos de novidade? Muito pouco. Um aumento generalizado a 3%. Ok. Isto reduziu-se a, pronto, vamos aumentar, já não vamos aumentar para os carros antigos, naquela proporção que toda a gente veio aí reclamar, portanto, fica um aumento generalizado de 3%. 3%, ok. E, da mesma modo, também, sobre o imposto sobre os veículos, há alguma alteração que também relevante? Não há, é também um aumento generalizado de 5%, portanto, também, no fundo, é aumento. É o Estado a capturar mais receita. Exatamente, no novo ano, mais qualquer coisinha. Aquilo que também já havia sido anunciado nas discussões era que o Governo também iria aumentar o imposto sobre as bebidas alcoólicas e, sobretudo, as bebidas não alcoólicas adicionadas de açúcar. Aí, o que é que aconteceu? O que é que vamos ter em 2024? Aí, aconteceu. Aqui, neste, há um aumento, também generalizado, aqui já na ordem dos 10%, o que já é uma coisa mais à séria, digamos, mas aqui vem a vertente pedagógica do imposto. O objetivo é desaconselhar, principalmente naquilo que disse, nas bebidas não alcoólicas adicionadas de açúcar, é desaconselhar o seu consumo, numa vertente pedagógica no sentido da saúde e, portanto, veio aqui a carga fiscal penalizar aquelas pessoas, no sentido de se tentar diminuir o consumo desses produtos através do aumento da carga fiscal. Portanto, é pedagogia aqui. É pedagogia. É pedagogia. Muito bem. É pedagogia, mas, mais uma vez... É aumento, claro que sim, mas aqui é bem a veste. É a veste de que o Estado se preocupa com os seus cidadãos e, portanto, quer desaconselhar um produto que, supostamente, o açúcar, ultimamente, com os estudos, vem sim desaconselhado e, portanto, quer desaconselhar o consumo destes produtos e, então, taxa mais. É de moto a barra. Naturalmente, a polícia fiscal também serve para isso. Bem, para finalizarmos, eu pedi-lhe apenas, então, se também agora, de forma sintética, nos fazia uma apreciação global a este orçamento do Estado, porque, no fundo, já acabámos por tocar um bocadinho, sobretudo, faltará apenas esta apreciação global. Ora bem, sim, eu acho que é importante. Ora bem, o orçamento do Estado, um orçamento, como as nossas empresas sabem, é um instrumento de curto prazo. É um instrumento que prevê despesas e receitas para um determinado exercício económico, neste caso é o ano 2024. Agora, nós estamos a falar exatamente do orçamento do Estado e, nesta medida, tem que haver uma preocupação de quem está a elaborar o orçamento do Estado em criar, realmente, o orçamento para aquele ano, mas ter em conta a previsão daquilo que será o futuro da economia portuguesa e o futuro da vida dos portugueses. E, se calhar, isso não foi muito tido em conta. Não foi muito tido em conta e eu digo porquê. Primeiro, ao nível da previsibilidade. Uma das coisas que mais distancia o investimento do nosso país é a falta de previsibilidade do sistema fiscal, porque nós, constantemente, estamos a alterar práticas e alterar situações. E as pessoas, em termos fiscais, procuram países que saibam eu vou para lá, vou por lá a minha empresa e sei que a situação se vai manter. Certo, a estabilidade. Neste caso, eu chamo aqui a atenção para o fim do regime dos residentes não habituais. Estamos aqui, e ainda há pouco falamos, na retenção de talento, na necessidade de Portugal ser um país que atrai talento, termos imigrantes, sobretudo, qualificados, quadros superiores e não apenas trabalhadores menos qualificados. E o fim deste regime, que foi um regime muito debatido na Assembleia, inicialmente o governo até previa, acabou, depois recuou e criou um regime para profissionais qualificados, mas que é um regime muito fechado. Estão taxativamente previstas todas as atividades que vão poder usufruir desse regime e afasta muitos jovens que poderiam vir para Portugal, porque, efetivamente, este regime dos não residentes era um regime muito vantajoso, porque era um regime fiscal que estava, quem tivesse a sua aprovação para fazer parte deste regime tinha uma vigência de 10 anos, tinha uma taxa de IRS de 20%, não havia limite ao montante de rendimento que a pessoa usufruísse, portanto, estes 20% seria para todo o rendimento de trabalho dependente que a pessoa recebesse e, para mais, ainda se aplicava a pensões, que este novo regime agora não se aplica. E, portanto, nós até falávamos, trazemos para o Algarve aqueles idosos de ouro, não é? Pronto, que vinham para cá, à partida, que não seriam nunca residentes em Portugal, à partida, não é? Mas que vinham para cá e nos traziam 20% de um rendimento que normalmente é muito alto e, portanto, atraía também rendimento a Portugal. E, portanto, esta é uma das questões que foi muito apontada em termos da previsibilidade. Em termos de questões positivas deste orçamento de Estado, também as há. E eu realço aqui o facto de não ter sido retirado nenhum benefício fiscal de apoio à capitalização das empresas e a própria diminuição das taxas de tributação autónoma, que, como vimos, foram marginais, mas, no fundo, manteve-se, que era uma preocupação e até houve uma redução em determinadas situações. Ao nível das empresas, este foi um orçamento de continuidade. Foi um orçamento que ficou muito aquém daquilo que era esperado e daquilo que são a necessidade do nosso tecido empresarial. Efetivamente, este orçamento poderia ter ido mais longe. Houve negociações nesse sentido, mas, na verdade, aquilo que nós vimos foi um reforço das práticas já existentes e aquilo que era falado de descidas de taxas de IRC, descidas de TSU ou isenções de TSU, não aconteceu nada disso, acabaram por não acontecer. E, portanto, nós vamos ter eleições em março. Portanto, teremos uma situação de governo definida lá para abril, a correr bem, se nos derem as eleições um resultado que permita logo constituir governo. A partir daí, o governo tem que tomar posse, os ministros têm que se adaptar um bocadinho às suas pastas e, quando este processo todo estiver concluído, aquilo que iremos discutir é o orçamento para 2025, não já o orçamento de 2024. Portanto, eu penso que este não será assim, tanto um orçamento para ser retificado e, portanto, estas serão umas medidas que terão alguma estabilidade. E, portanto, resumindo agora em traços muito gerais, este foi um orçamento de continuidade, um orçamento pouco reformista, o que, de certa forma, traduz alguma preocupação porque tem sido esta a posição dos governos nos últimos anos. Orçamentos sem grandes alterações que apostam, sobretudo, na continuidade e na estabilidade, o que é importante. É importante a estabilidade, é importante a diminuição da dívida pública, tudo isso são indicadores importantes, mas também é importante aquilo que nos faz, a taxa de crescimento e a nossa possibilidade de crescer faça aquilo que é o crescimento da zona euro e que, como nós temos sentido, acho que todos, não tenha acontecido. E, portanto, se calhar é preciso ser um bocadinho mais ambicioso nas medidas, agora para o orçamento, penso ele já de 2025. Sr. Bolinho, e estou totalmente de acordo com estas observações finais que faz, de facto, é verdade que este orçamento acaba de ser aprovado num contexto completamente fora do habitual, porque temos já um pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro e o Presidente da República permitiu, ainda assim, que este orçamento do Estado fosse aprovado, porque entendia que era importante, portanto, mas é óbvio que, do ponto de vista da discussão política e do compromisso do atual Governo, as coisas foram ali um bocado colocadas em causa, ainda assim, é como disse, é um orçamento pouco chinho, pouco ambicioso, conservador, é óbvio que garante continuidade, estabilidade nas contas públicas, mas olhando para aquilo que se prevê que vai ser o exercício de 2023, com, provavelmente, superávit nas contas públicas, com a dívida pública, a diminuir para baixo daquele valor também bastante simbólico dos 100% do nosso PIB, portanto, tudo com indicadores bons. Continuamos a ter um orçamento do Estado que tem, provavelmente, a maior receita fiscal de sempre, numa altura em que a economia está relativamente estagnada, era, de facto, necessário mais ambição, mais estímulos ao investimento, mais estímulos à melhoria dos rendimentos portugueses, acabou por não acontecer, oxalá, 2025, nos tragam melhores notícias. Agradeço o seu excelente contributo e aos nossos seguidores, agradecemos também a vossa preferência e podem assistir a este programa, quer nas redes sociais da Ações Empresarial Braga, quer da CCM Advogados e até ao próximo programa, desejo-vos a continuação de uma boa semana. Muito obrigado. Diálogos de Direito Este podcast conta com o apoio Caetano Modo. Acesse o nosso site www.caetano.com